Banco comercial realiza depósito a prazo? Bom, o que é depósito a prazo? Depósito a prazo é um dinheiro que você entrega para o banco com a obrigação de ficar com esse dinheiro no banco um determinado tempo. O CDB e RDB, por exemplo, é um depósito a prazo. O que é um depósito a vista? Depósito a vista é o dinheiro da sua conta corrente, ou seja, é um dinheiro que você deposita e você pode movimentar a hora que você quiser. O depósito a prazo é um recurso que você disponibilizou ao banco para que o banco utilize esse dinheiro e você combinou com ele que vai ficar no banco um determinado período. Para isso, o banco vai te pagar uma taxa de juros. Então, depósito a prazo nada mais é do que um depósito que você fez que vai ficar um determinado tempo no banco. Só essa questão.